Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson, a gente está dando início a uma conversa mais do que esperada aqui no nosso Instagram. Essa conversa também vai ficar disponível no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, a gente vai conversar um pouco aqui com quem está nos acompanhando ao vivo. Então sintam-se à vontade para entrar na nossa sala aqui de bate-papo. E me contem, por favor, se vocês estão me ouvindo, de onde vocês estão falando. Faz um tempinho já que a gente não se encontra com frequência por aqui. E hoje a gente tem um motivo, a gente vai encontrar duas grandes artistas. Essa nossa reunião de hoje aqui tem esse grande propósito de falar sobre arte botânica juntos, no mesmo lugar. A gente vai receber a Cecília Tomaz e a Camila Rocha. Essa live, esse encontro faz parte do Projeto Vitrine. Um projeto que tem a idealização aí da curadora Ana Carolina Rauston, que é curadora desse projeto de arte, que está fazendo parte agora da nossa realidade aqui da Escola de Botânica nessa fase da pandemia. Tem coordenação da artista e pesquisadora Carola Braga, que também tem coordenado outros projetos aqui do Núcleo de Artes. É um núcleo recém-nascido na Escola de Botânica, no qual a gente tem o grande propósito aí, na verdade, de aproximar pessoas da botânica e da natureza através da arte. É um caminho que a gente enxerga muito poderoso e valioso para criar essas conexões, para que a gente possa também trazer essas pesquisas relacionadas à arte e natureza para o nosso universo de ensino, de debate, de conversa por aqui. E como o primeiro projeto aí, ou melhor dizendo, a primeira convidada do Projeto Vitrine, é a artista Camila Rocha, uma artista que vai estar aqui com a gente conversando sobre o trabalho dela. E nós estamos com a exposição da Camila em cartaz, na vitrine da Escola de Botânica, que fica na Rua Imaculada Conceição, número 30, na Santa Cecília, em São Paulo. O que aconteceu? Só para contar brevemente aí para vocês. Durante a pandemia, tivemos que mudar de lugar, porque as realidades do mundo foram alteradas também. E hoje a gente está num espaço que tem uma vitrine voltada para a rua. E esse projeto, nesse momento onde a gente ainda não está encontrando as pessoas presencialmente, ainda nos protegendo e protegendo todo mundo da pandemia, veio a oportunidade aí, com a idealização da Ana Carolina Halston e da Carola Braga, da gente ocupar esse espaço da vitrine da Escola de Botânica com essa nossa galeria de exposições. E a Camila veio nos presentear com a exposição Floricultur. Inclusive, semana passada tivemos uma conversa também com a Camila e a Ana Carolina Halston para falar um pouco da pesquisa da Camila e também do trabalho que está sendo exposto na Escola de Botânica. E a exposição fica em cartaz até o dia 18 de setembro. Vocês podem passar ali na rua, como a gente já anunciou em vários canais. Nesse momento não estamos ainda recebendo visitas por conta da situação pandêmica ainda. Mas a gente está aí com a vitrine exposta para que vocês possam não só passar ali e nos dar um tchauzinho do vidro, mas também para que vocês possam conhecer o trabalho da Camila e dos próximos artistas que virão também fazer parte desse projeto. Eu vou chamar aqui a Camila e a Cecília. Deixa eu encontrá-las aqui. Que aí a gente vai conversar com essas duas moças por aqui. Estou chamando a Camila. Deixa eu chamar aqui a Cecília Tomasi, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Eu vou pedir licença para vocês, que daqui a pouco a gente vai desativar os comentários, só para não ficar em cima das nossas convidadas. Esperar elas aceitarem aí o meu convite, porque o objetivo de hoje é falar do trabalho, principalmente dessas duas grandes pesquisadoras, e contar um pouco também do que é a arte botânica, o que é esse cenário de produzir inspiradas aí nas plantas e na natureza. Camila e Cecília, se vocês estiverem por aí, me mandem um alôzinho. Mandei uma solicitação para vocês. Deixa eu ver se foi. Vocês têm paciência, né? Porque tecnologia é assim mesmo, gente. Deixa eu ver. Camila, cadê você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. Foi. Deixa eu ver. A Cecília acabou de entrar por aqui. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Espera aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo. Ficará gravada, tá? O pessoal está perguntando aqui. Deixa eu ver. Cecília, Camila. Vamos lá. Boa noite para quem está chegando agora. A gente está dando início a esse bate-papo aí sobre arte botânica. Oi, Camila! Olá! A tecnologia, às vezes, acho que não é nem sempre, né? Pois é. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem. Estou mandando aqui o recadinho para a Cecília. Aí! Cecília também! Bem-vindas! Oi, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Eu ia entrar e estava sem câmera, sem áudio, sem nada. Acontece. Deu certo. Acontece. Bem-vindas! Que bom ter vocês aqui nesse encontro hoje. Como eu estava falando um pouquinho antes, não sei se vocês acompanharam, né? Estão contando um pouco do Projeto Vitrine. Falar só para o pessoal aqui que eu desativei os comentários para a gente conseguir conversar, todo mundo se ver. Mandem as perguntinhas ali pela interrogação. Então, a gente vai ter esse bate-papo agora, mas fiquem à vontade também para interagir. E aí, gente? Como que vocês estão? Tudo bem. Estou feliz que está chovendo, né, gente? Aqui em São Paulo. Realmente. As plantas devem estar felizes, né? Elas estão felizes. E Camila está com a exposição na nossa vitrine. E um dos suportes do trabalho da Camila são as aquarelas botânicas. E quer começar, Camila, contando um pouco dessa história da sua exposição e como que a aquarela foi fazer parte ali dessa pesquisa? Tá. Bom, eu sempre tive essa curiosidade de entender essa técnica de aquarela botânica. Eu acho que é uma das técnicas mais difíceis no campo, assim, das artes. E há uns sete anos atrás, se não me engano, porque eu sou péssima de matemática e de números e etc. Há uns sete anos atrás, eu consegui me inscrever num curso que ficava do lado asiático da cidade de Morava. Eu morava em Istambul. E aí tinha esse curso com uma pessoa que fazia aquarelas botânicas, né? E ela dava aula tanto no Jardim Botânico de Istambul quanto nesse pequeno estúdio, né? Que ela tinha. E aí eu comecei a fazer. No começo, assim, eu achei que eu jamais conseguiria entender, porque é um processo muito longo, né? Eu vinha desse histórico de fazer essas plantas gigantes. Eu tinha acabado de fazer uma exposição no Istambul Modern, que tinham plantas que eu tinha feito que tinham seis metros. E, de repente, eu tinha que pensar tudo no micro, né? E tudo, assim, com muita técnica e com muito esmero. E a mão, ela não tem aquela coisa da pincelada grande, né? Não faz assim, né? Não faz assim, né? O pincel, que era uma coisa gigante, virou aquele pincel com aquela pontinha super fina. E aí é um outro tipo de pensamento. Tem que haver um shift, assim, do olhar, né? E eu me lembro que foram muitos exercícios, foram muitos meses de exercícios, até que chegou o dia da minha primeira flor. A primeira flor. É, tipo, alguns meses de exercício, até chegar o dia da primeira flor. Quando chegou o dia da primeira flor, eu olhei praquilo, eu fiquei aterrorizada. Eu acho que eu fiquei uma meia hora olhando pro papel e olhando pra flor, falando assim, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei nem por onde começar. Porque eu não conseguia ter essa tradução, né? Assim, do tridimensional pro bidimensional. E fazer o bidimensional ficar tridimensional. Assim, então, isso foi, assim, um momento. Mas, por fim, eu acho que eu tô conseguindo, né, Cecília? Cecília é minha professora aqui em São Paulo. Tive a sorte de, quando eu voltei pra São Paulo, encontrar a Cecília através da Escola de Botânica. E, desde então, ela é minha conselheira, né? Assim, uma das minhas aquarelas que são as mais famosas é a da Cannabis, né? Porque existem pouquíssimas aquarelas, assim. E foram algumas semanas tendo algumas consultas com a Cecília até eu conseguir fazer a aquarela final, né? Assim, então, são todos esses desafios, porque... Não é que você acha que você domou a técnica, que você vai conseguir fazer todas. Cada planta apresenta um desafio diferente, né? Assim, cada flor apresenta um desafio diferente. Então, é sempre... E sempre te deixa inseguro. Sempre te deixa daquele lugar de conforto, né? Assim, te tira daquele lugar de conforto, né? Na verdade. Então, isso aconteceu assim... Durante a pandemia, eu tive que reduzir tudo, né? Eu tive que reduzir toda uma estrutura que eu tinha no estúdio, com assistente, com telas de 3, 5 metros, pra uma coisa menor que fosse só eu, né? E aí, eu retomei essa coisa das aquarelas botânicas e resolvi fazer uma por semana, né? Esse era o meu desafio ali da quarentena e também me ajudava muito a ficar mais centrada, porque, de repente, a gente ficou sem essa estrutura do cotidiano, né? Então, o que eu tô mostrando hoje no Floricultura SP é justamente algumas dessas aquarelas que a Cecília me ajudou ao longo desse período a solucionar, né? Porque tem sempre umas questões que eu falo Cecília, como é que eu vou fazer isso agora? E ela, com toda essa calma... Tudo por internet, né? Sem poder ver o risco e pegar mais o pincel pra mostrar como é que faz. É, eu acredito que isso tenha sido um desafio imenso pra você, né, Cecília? É, é. Mas você, a Camila, já chegou pronta, né? Já tinha muita base, eu acho, né? Pra ilustração, quando a gente se conheceu, né? No primeiro curso e tal. Porque, justamente, talvez, esse conjunto de exercícios, né, que você fez no seu primeiro curso... É, foi um ano e meio. A gente insiste nos exercícios, mas acaba passando por cima, né? Porque a gente quer também ver a pessoa produzir um desenho, uma planta, pintar uma flor e tudo mais. E deixa os exercícios um pouco de lado. Mas eles são profundamente importantes, né? Sim. Então, você... Por isso que eu digo que você já chegou pronta, né? Você já sabia o que estava fazendo, eu não sei, mais ou menos pelas suas... Por suas... Seu material, né? Já era muito parecido com o que eu usava, né? O que facilitou também, né? Sim, é um bom material. Eu acho que é fundamental pra aquarela botânica. Óbvio, assim, que quando você vai começar, eu acho que tudo bem você começar com a aquarela que você pode comprar na papelaria, aquela coisa toda, né? Assim, até pra você se estimular. Mas eu acho que é fundamental, a partir de um certo momento, você trocar, né? Porque aí tem a questão das cores, da fixação, do tanto da aguada que aquilo vai te dar, né? Assim... É. E tudo isso. Todo o material é importante, né? Então, realmente, pra os primeiros exercícios, não tem problema que seja uma aquarela mais simples e tal, mas ela tem que ter um nível, um nível mínimo, né? Pra as coisas acontecerem com mais facilidade. Se é muito estudante, né? Assim, escolar, vamos dizer, fica mais difícil de aprender, inclusive. Cicília, eu queria que você contasse pra gente como que você começou a se interessar pela aquarela botânica. Essa eu quero saber. É, na verdade, eu conheci, né, a ilustração botânica quando eu fui trabalhar no Instituto de Botânica de São Paulo, né? Até então, eu não sabia exatamente o que que... Mas você era uma bióloga? Ou você... Qual a sua formação? Eu tinha... Minha formação é... Educação artística, né? O curso voltado mais pra dar aula de educação artística e, na época, acho que nem existe mais agora, né? E desenho, desenho pro segundo grau, né? Então, eu tinha uma formação mais técnica do que artística, né? E aí fui trabalhando no Instituto de Botânica e lá... Como é que você parou lá? Eu tava procurando emprego, né? E me deparei com esse concurso que, na época, era por concurso, né? Olha que legal! E... E passei no concurso, então, eu fui trabalhar, né? E lá fiquei por mais de 30 anos, enfim. Então, o meu primeiro contato foi no Botânico, né? Sendo que os trabalhos que eram feitos lá eram mais em preto e branco, descritivo, né? Mas pra publicação de trabalhos científicos, que são em revistas, que atualmente não são nem... Acho que poucas são publicadas, impressas hoje em dia, né? É mais... É mais online, né? São como esses, né, Cecília? Isso, né? Que tem um aspecto geral da planta, tem alguns detalhes, né? Dependendo da família de plantas, você tem que fazer alguns detalhes específicos, né? Pra... Pra determinar que aquela... Aquela plantinha é de tal espécie, né? Então, às vezes, os desenhos são feitos em microscópio, né? Com definição de partes, né? Bem minúsculas, né? E... Por exemplo, aqui, né? Tem dois... Dois milímetros, né? Dois milímetros, essa... Essa florzinha, dessa bromélia. É uma bromélia, né? Isso. Então, e... Então... E esse desenho, mais ou menos, é sempre preto e branco, né? Então, eu fazia muito desenho em preto e branco, né? Desenho de observação. Com lápis? A lápis e depois a nanquim, né? Pra ficar em preto e branco, pra poder ser reproduzido nas revistas, que eram impressas naquela época e tal. E com isso, eu fui me interessando um pouco mais pela aquarela. O primeiro curso de aquarela que eu fiz foi de aquarela artística, normal, né? As mais variadas técnicas e tudo mais. E... E depois eu fui aplicando um pouquinho mais na... Na pintura de plantas também, né? Mais como uma... Como um hobby, assim, né? Porque, Cecília, só uma curiosidade. O seu trabalho no Instituto de Botânica, inicialmente, você tinha lá uma tarefa pra cumprir. Era isso? Você tinha que fazer esses trabalhos científicos em nanquim, né? Sim, sim. Eram trabalhos que eram solicitados pelos pesquisadores, na medida do necessário, né? Era um grupo de ilustradores, na época. Então, esse trabalho era distribuído entre as pessoas, né? E cada um se incumbia de um desses trabalhos, né? Então, tinha, assim, muita demanda, né? E muito trabalho mesmo pra fazer, né? E depois a parte... Tinha uma parte mais de montagem, de pranchas de fotografia, algumas outras coisas, né? Alguns folhetos mais populares e tudo mais. Mas sempre em preto e branco, né? Que a gente fazia com pontilismo ou com traço, né? Então, acho que depois de uns bons anos que eu fui começar a fazer aquarela, né? Sei lá, acho que uns... Já tava no botânico há uns sete, oito anos, mais ou menos. E você chegou a fazer curso também ou você simplesmente começou a fazer? Não, eu comecei... Eu fiz esse curso de aquarela normal, né? Geral, artística. E depois lá no botânico tinha... A gente tinha a Carmen Fidalgo, né? Que era a nossa chefe na área. E ela tinha mais noção, né? De aquarela. Ela já tinha feito, inclusive... Ela teve contato com a Margarete Mey na época que a Margarete Mey trabalhou no botânico, né? E ela me deu muitas instruções nesse sentido, né? E a gente também tinha lá guardadas as ilustrações antigas, das publicações antigas do Instituto. E tinha também algumas ilustrações feitas pela Margarete Mey, né? Originais. Então, muitas vezes a gente olhava aquilo, né? Quase que tentando absorver aquela técnica. É muito incrível. Olhando, né? E tal. E são maravilhosas, né? É um estilo diferente desse que eu faço. Mas eu gostaria, assim, talvez, de fazer um pouquinho mais... Existem estilos, então? Ah, existem. Existem, sim. Existem diferentes estilos. Da Margarete Mey, eles são... Os trabalhos, normalmente, são grandes, são muito coloridos, né? Ela mostra muito... Eles são muito vibrantes, né? Eles têm uma plasticidade bonita, né? Mesmo os originais. É, isso daqui é uma reprodução, né? Vale lembrar. Os originais são maravilhosos, maravilhosos. Porque o que eu percebo que os... Quando eu faço, por exemplo, as reproduções, A gente realmente coloca um pouco mais de contraste, né? Assim, tenta não beirar a coisa do extremo. Mas coloca um pouco mais. Porque a aquarela, ela... Pra você realçar isso, realmente é muito difícil. A Margarete Mey, ela fazia isso no original? Ela fazia isso no original, né? Esse do Instituto de Botânica, ela, na verdade, Pelo que a gente tem uma ideia, assim, Pelo material que ficou lá, né? Que ela usava guache, né? Que ela usava bastante guache. Em uma técnica de aquarela, né? Preservando as áreas brancas e tudo mais, né? As áreas mais claras de luz. Mas o material era guache. Então, o próprio guache já dá uma carregada, né? Na cor. Ele não é tão transparente, tão levezinho, né? Quanto a aquarela, né? Sim. Então, eu acho que, inclusive, talvez fosse até mais rápido, né? De chegar naquelas cores do que a aquarela, né? Até porque eu acredito que no meio da floresta, Ela tivesse essa necessidade de ser rápida mesmo, né? É. Se bem que eu tenho a impressão que no meio da floresta, Ela fazia esboços, né? De estudos, esboços, muitos esboços e tudo mais, Para depois fazer os originais em estúdio mesmo, né? Imagino que sim. Até porque, né, Cecília? Tinha uma questão ali que, naquela época, As pessoas saíam para as expedições, Sejam de pesquisa ou de ilustração, Coletavam as plantas e levavam para casa, né? É. Não dava para continuar depois, né? É. Também faziam isso, né? Eu acho que também pela finalidade, né? Porque os cientistas, eles vão para a floresta, Vão para a mata, coletam, erborizam, né? Já traz a coisa mais compactada, né? Fica mais fácil. Magado. É. Agora, se você tem... Mas se perde um pouco de cor, né? Nesse processo. Ah, sim. Perde muito, né? E você também perde as formas, praticamente todas, né? Então, você precisa ter aqueles registros, né? Da planta viva para poder depois trabalhar com o material já mais degradado. Mesmo que você não prense esse material para carregar, Ele acaba se degradando, né? Você embrulha num jornal, põe dentro de um saco, né? É uma coisa de louco, não é, Anderson? É muito. E o que eu acho impressionante, Cecília, Que esse tipo de trabalho, por exemplo, Muitas vezes é feito com a esicata, né? De erbaro, com a planta seca. E isso eu acho uma das coisas mais impressionantes dos ilustradores científicos como você, né? Que muitas vezes você não vê a planta fresca, você recebe lá uma planta achatada, seca, Às vezes uma foto e esse trabalho especial que é super técnico, né? Da publicação científica, ele parte, ele é tridimensional, você deu uma imagem tridimensional, Mas muitas vezes o ilustrador, ele parte de uma perspectiva que é quase bidimensional, né? É, é verdade, né? E praticamente dá vida, né? Aquela... É, uma reconstrução do olhar, né? É, é uma reconstrução daquela plantinha viva, né? Que já não existe mais, quer dizer, existe, mas não viva, né? Não tridimensional. É, por isso que, assim, nas aulas, ou mesmo no meu trabalho, enfim, a gente usa muito a planta viva, né? Como modelo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Aí, muita gente pergunta, ah, mas pode usar só a planta viva, não pode usar a fotografia? Pode usar a fotografia, né? Mas, com certeza, o resultado vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a planta viva, você tá olhando, você tem como observar todos os detalhes que ela tem, né? Mesmo internamente, você consegue entender a planta pra poder fazer no papel, passar pro papel, né? Fazer o desenho dela e tudo mais, né? É, muitas vezes a gente tem que fazer um corte, ter duas, pra poder cortar, entender a estrutura, entender da onde que sai aquela cépala, da onde que vem aquele fiozinho e, assim, tipo, sempre tem essa coisa, assim, de ter que entender a estrutura da planta, né? E isso, quando ela tá, assim, inteira, é muito possível, né? Uma coisa que, pra mim, acontece muito é, por exemplo, quando eu fiz a Alpina Zerumbet. Zerumbet? Como é que fala, Anderson? Zerumbet. Zerumbet. Quando eu fiz a Alpina Zerumbet, ela oxida muito rápido. Então, quando eu chegava na hora de fazer a flor, né? A inflorescência, na realidade, ela já tava mudando a cor, ela já tava ficando escura, já tava com aquela cara de tá ficando velha, né? Assim, passada, oxidada. É aquela... Ai, meu Deus, qual é o nome popular dela? É uma Alpina que tem as flores mais branquinhas. Eu não tô com ela aqui. Que dá no brejo, assim. Ela dá no brejo, um pouco? Isso, exatamente. Ela tá na exposição. Então, como é que você lida com essa questão do tempo, quando você tá produzindo os seus trabalhos? Ela é rápida. Ela é rápida. Ela é rápida. Isso é tudo que eu não sou, viu? Então, dependendo da planta, né? Elas são mais comportadas, né? Tem umas que são bem comportadas, demoram bastante, né? Ali, com modelinhos que você coloca ali, ela fica bastante tempo sem se mexer. E tem outras que são menos, né? São mais rebeldes, né? As flores de árvores, por exemplo, elas murcham muito rápido, né? Um IP, por exemplo. Um IP rapidíssimo, né? Você pegou, olhou pra ela, ela já caiu. Caiu. É. E aí você trabalha por memória? Aí, a gente... O que a gente faz? A gente tenta, né? Fazer um esboço rápido. Eu gosto sempre de fazer um desenho antes, né? Em um papel normal, não no papel de aquarela, né? Fazer... Às vezes eu faço muitos estudos antes de ir pro papel de aquarela, né? Então, ali a gente remonta praticamente, né? Você tem uma ideia de como ela é. Você, por exemplo, coletou, né? Um galho que tem as flores, as folhas, ou só flores, né? Os IPs quase nem tem folhas, né? Mas... E já começa, já faz um esboço, né? Já marca mais ou menos a posição das flores, né? De como elas estão naquele conjunto. E depois que elas caem, né? Você... O ideal é você ter, assim... A condição de voltar naquela mesma árvore, por exemplo, né? E coletar mais algumas flores, né? Porque depois você vai colocando cada uma na sua posição, né? Naquela posição que você esboçou inicialmente pra acabar de colocar os detalhes, entendeu? Então, ali você vai remontando tudo aquilo. E também tira umas fotos, né? Faz algumas fotos de aspecto geral, de detalhe, de minúcias, né? Que você pode não guardar na memória tudo, né? E, inclusive, já com marcação de luz e sombra pra poder facilitar depois a pintura, dar o volume, né? Marcação também de mistura de cores, que cor que você vai usar e tudo mais, né? E aí você junta aquela porção de informação, né? Pra depois passar papel de aquarela e pintar, né? Então, aí vai um tempo. Tempo de estudo e mais um tempo depois da pintura, né? Posso te fazer uma pergunta, Cecília? Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, né? A gente se conhece há muito tempo também. E quando eu fui trabalhar no Instituto de Botânica, é muito curioso, assim, porque eu era muito jovem, né? Tinha 19 anos na época. Passaram 20 anos naquele momento. Mas a sala que a Cecília trabalhava, Camila, era uma sala... É a mesma sala que a Carmen trabalhou, que todos os ilustradores trabalharam, né? Até a Margarete Mica, acredito, tenha trabalhado ali também. Foi isso, Cecília? Ah, acho que não. Não dá pra saber, né? Naquela época não tinha ainda aquela área. Mas ela é uma sala que fica num corredor muito simbólico, assim, do departamento lá, do prédio que a gente trabalhava. Então, muita gente passava ali pela frente da sala e era um cantinho mais recolhido. E eu sempre olhei praquele lugar, vendo a Cecília, vendo o Clay e outros ilustradores que eu tive a oportunidade de conviver lá. E era um... Parecia um templo sagrado, porque era o lugar do silêncio, assim, era o lugar da paz, onde você via movimentos muito sutis enquanto as pessoas estavam fazendo, sei lá, suas formas de trabalhar. Era muito emblemática essa sutileza. E muitas vezes acompanhando, tive a oportunidade de conviver bastante tempo com o Clay, que foi um aluno da Cecília também, né? Uma pessoa que esteve lá, junto com ela no departamento. E de acompanhar, de bisbilhotar mesmo o trabalho que ele estava fazendo. E às vezes era isso, semanas, dias, semanas, em cima de um mesmo trabalho, né? E eu sei que o trabalho do ilustrador, ele é sobre isso também. E aí hoje, as pessoas não têm paciência pra nada, gente, né? Acho que é universal, ainda mais uma pandemia como essa. E aí, como é que faz, Cecília, pra manter a paciência e a calma num trabalho que às vezes você pode ficar meses, né? Tem situações que, vou supor, né? Que talvez você tenha que esperar uma nova floração, um novo ano, se você quiser ser fiel mesmo ao que você está fazendo, pra continuar. Você vai esperar um ano pra ilustrar novamente. Isso já aconteceu com você? Você tem que esperar um ano pra... Já, já aconteceu. Na verdade, às vezes a gente espera... Às vezes nem tem tanta necessidade de esperar, entendeu? Mas acontece, por exemplo... É aquela curtição, né? Eu tenho uma planta aqui em casa, que eu já... É um ipeastro, né? Não sei a espécie dele, mas eu tenho ele no vaso, então todo ano ele floresce, né? E eu já fiz vários desenhos dele, nunca terminava, nunca terminava. Então tem várias coisas começadas e não termina. Ai, a flor morreu e tal, né? Mas eu também tirei as fotografias, entendeu? Mas não é assim, não tenho pressa, não é uma encomenda, né? Então você fica curtindo aquilo, né? Então acho que eu já... Eu terminei o ano passado, depois acho que de uma terceira floração, entendeu? Mas eu fiz vários pequenos, vários estudos, né? Até que eu resolvi montar um trabalho grande, né? Fiz a composição lá, tal, que eu achei que dava certo, né? E fui pintando. Então a hora que eu comecei a pintar essa definitiva, né? Então eu fui até o fim, né? Mas tem épocas que realmente a gente não tá com cabeça, não tá com inspiração, você começa a fazer alguma coisa e não vai pra frente, entendeu? E para e deixa pra uma próxima vez, entendeu? Aí um determinado período, ah, vou terminar aquele trabalho que eu comecei, né? Eu tenho um lírio branco que eu comecei a fazer em Istambul em 2016 e eu ainda não terminei, assim. E toda vez que eu venho de encontrar um lírio branco, eu falo, vou fazer mais. E tem uma coisa sobre a pintura branca, né? Sobre as flores brancas. Eu acho que é muito interessante que é uma coisa que a gente só começa a perceber quando presta atenção nessa questão de cor, né? Que é uma coisa que é muito importante no meu trabalho, assim, no geral. Que o branco é feito de cinzas, né? Literalmente, os mais de 500 tons de cinza juntos que vão formar aquela coisa que a gente vê sendo branca, né? E isso eu acho muito interessante, essa construção da aquarela. Tem uma questão também, me corrija se eu estiver errada, por favor, que a aquarela botânica é usada, a aquarela, a técnica de aquarela é usada para retratar as plantas, né? Porque por ser feita de camadas e camadas de diferentes tons, né? Assim, vai recriando aquela massa que vai virando essa coisa tridimensional, né? E a única técnica é que chega mais perto do fiel possível, né? Então, é por isso que ela é usada para retratar a flora, né? Esse reino fantástico que a gente tanto estuda aqui na escola, tão bem, né? Porque é o que chega mais próximo do real. É, eu acho que a aquarela, ela te dá essa possibilidade, né? Pela mistura, né? Ou pela sobreposição de cores, você obter muitas cores, né? E chegar bem próximo das cores originais das plantas, que é uma coisa que a gente sempre busca, né? Se é a que faz melhor isso, não sei, não sei, né? Talvez outras técnicas também você possa fazer, conseguir isso, né? Mas a aquarela é muito prática nesse sentido, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, Cecília? Que até quando a gente vai descrever morfologicamente, né? Tem que fazer uma descrição de uma planta, muitas vezes se fala, por exemplo, a pétala de tal flor, ela é rosa. Mas ela não é rosa muito. Na maioria das vezes ela não é rosa. Ela tem a extremidade, o ápice é rosa. Aí quando você vai passando pela pétala, o meio dela é um pouco mais claro, a base pode ser verde. Enfim, é uma infinidade de combinações e que essa sobreposição de camadas, né, da aquarela, que permite, né, com mais... Com facilidade, né, fazer isso, você coloca a camada por cima e você vai chegando perto do real, né? É, tem algumas, depende da planta, tem algumas plantas que o resultado, inclusive, fica melhor se você trabalhar com sobreposição de cores do que com mistura de cores, né? Os efeitos são melhores se você puser uma cor sobre a outra, né? Um azul sobre o rosa vai dar aquele tom, né, mais arrocheado que tem, por exemplo, a azaleia, né? Uma azaleia, muitas vezes, dessa rosa, né, é mais fácil você obter a tonalidade certa pela sobreposição. E essa busca pelas cores é sempre um desafio, né? Eu acho que é o mais desafiante, né, do trabalho todo, essa... Por isso que eu chamo de tradução, porque é uma outra linguagem, né? Assim, você aprende a decodificar aquele objeto, né, que é a planta, através das cores e com isso, e também, obviamente, luz, né? Assim, essa conjunção de cores e luz, essa tradução, essa decodificação faz com que você consiga chegar nesse resultado da aquarela botânica, né? Isso é muito incrível. E quando eu comecei, o meu olho começou a olhar para as plantas e decodificar, né, essas cores e entender todas as nuances de cores, assim, eu me lembro que foi assim, uau! Assim, né? Porque é uma coisa que é... Você não nasce sabendo, assim. Você realmente tem que treinar a seu olhar para conseguir fazer isso, né? E treinar as misturas mesmo, né? Treinar no papel e saber que cores... As cores que você está misturando, né? O estudo das cores é muito importante. Você, às vezes, essa aquarela mais artística, né? Os profissionais garantam que conhecem todas as cores e o que acontece com todas as misturas. Mas, muitas vezes, você pega um godê de quem faz uma aquarela mais artística, né? É aquela mistura de coisas ali, né? Que fica naquele godê todo lá, enfim. Você acaba já nem sabendo mais o que que tem ali, né? Então, para a gente, isso não funciona muito, né? A gente tem que saber mesmo o que que está misturando para saber o que que vai dar e checar se, né? Se aquele é o caminho certo e se não é o caminho certo, você começa tudo de novo, né? Às vezes, muda completamente a mistura até achar aquela que mais chega próximo, né? Eu acho que na... Tem uma exercício, Camila, que eu já vivo, acredito que você também, né? Tendo aula com a Cecília, que é essa, de pegar lá o pedaço de papel, misturar as cores e ela aproximar das plantas para a flor ali para comparar se realmente chegou, né? É, a gente sempre faz isso. Eu acho que é uma técnica, é um trabalho que a espontaneidade não cabe, né? É, é. Agora, eu acho que também cada pessoa tem uma forma de enxergar, né? Tanto de enxergar aquilo que está ali na sua frente, a forma que você vai pôr aquilo no papel, né? Nesse sentido, cada pessoa tem o seu jeito de fazer, né? Às vezes a gente... É um pouquinho engessado, né? Porque a gente está ali tentando fazer uma representação fiel, mas você tem a liberdade de fazer uma composição que lhe agrade, né? Sem distorcer a planta, né? Mas fazer uma composição que agrade. e às vezes está até no colorido mesmo, né? Você pode enxergar a cor de uma tonalidade um pouco diferente do que eu enxergo, né? Enxergar uma sombra de uma tonalidade diferente do que eu enxergo, né? Então, isso também são liberdades que a gente tem que levar em conta, respeitar, né? Cada um tem um olhar, né? E a escala? É sempre um para um? Olha, não necessariamente, né? Em aquarela botânica, a gente costuma fazer, né? Vamos dizer, a tradicional, né? Costuma fazer tamanho original, né? Um para um, né? Então, se a planta é um pouco maior, você usa um papel um pouco maior, né? Se ela é menor, você faz ele menor, né? Pode usar um papel menor, né? Mas não é, assim, uma super regra isso, né? O que acontece se você, se for realmente uma representação botânica, você vai colocar uma escalinha, né? Que você ampliou tantas vezes, ou que você reduziu tantas vezes, né? Uma pequena marcação lá, né? De que você fez uma alteração na proporção, né? Agora, um trabalho mais artístico, mesmo com representação fiel, né? Hoje em dia, muito, né? Tá muito em moda, é muito usado, né? A arte botânica, de um modo geral, né? Aquela que realmente é feita como obra de arte, que vai para a parede, e ela tem todas as características da planta e tudo mais, mas não tem essa necessidade de uma escala, né? Então, ela pode ser uma ampliação, uma super ampliação, o original, né? O original ser feito em tamanho bem grande e tudo mais, mas sem essa rigidez, né? Olha a flor de maio da Cecília. Essa daí foi um dos últimos trabalhos que eu fiz lá no Kill Gardens, né? É daquela época, 1993. Uau! Foi pra lá, né? É, né? Foi onde realmente eu aprendi, né? Eu tinha noções e tudo mais, fiz alguma coisa, mas foi lá que eu aprendi, né? E Cecília, me conta uma coisa. Você teve uma parceria de longuíssima data, né? Com um pesquisador que publicou diversos livros no Brasil, que foi o Gil Felipe. Inclusive, eu separei três livros dele aqui. Se você puder contar pra gente um pouquinho dessa... dessa sua relação mesmo, porque o Gil foi um botânico brasileiro, pra quem não conhece, que trabalhou com diversas áreas de pesquisa, mas teve um momento da vida que ele resolveu publicar livros fantásticos, né? Que trouxeram, acho que, na verdade, pro conhecimento não só científico, mas pra cunho popular também, informações muito ricas, como o livro No Rastro de Afrodite, Plantas Afrodisíacas da Culinária, né? E você foi ilustradora de vários dos livros que ele publicou, né? As ilustrações são suas. Como que foi essa... É, foi uma parceria que deu certo, né? A gente começou em 98, né? Quando ele... Acho que já tinha até escrito, né? O primeiro livro, que foi o... Saber do sabor, as plantas nossas de cada dia, né? Era o primeiro livro que tinha muitas receitas, inclusive culinárias e tudo mais, né? Com o aspecto de descrição, né? Botânica dessas plantas que eram usadas nas receitas culinárias, né? E algumas dessas plantas, eu fiz a ilustração, né? De algumas delas, né? E, enfim, o livro ficou muito bonito, né? Ficou muito interessante, ele era muito bom de ler e tudo mais, né? Tinha muitas informações interessantes, ele fez uma coletânea de receitas da família dele, dos amigos, enfim. Todas as receitas tinham uma historinha interessante. E foi um livro que fez muito sucesso. Então, a partir daí também, ele se entusiasmou em escrever outros, né? De vários temas. E eu fui junto. Ele foi junto, ele foi junto mesmo, porque são muitas ilustrações. É, então cada livro tem oito ilustrações. E a gente escolhia, não exatamente porque era a mais importante ou mais representativa, era mais ou menos aquilo que a gente tinha... Pequim. Pequim. Que tinha na mão, né? Porque eu gostava sempre, sempre usei as plantas vivas, né? Então, eu fazia aquelas plantas que eu conseguia achar. Acessar, né? Acessar, ou no jardim, ou no mercado, ou na floricultura, enfim. Onde eu conseguisse achar algumas daquela listinha que ele me passava, né? Você pode escolher. Muito bom. Então, eu fui fazendo, né? Foi muito interessante. Foi uma... Uma parceria que deu muito certo, né? Que deu muito certo. Ele fez, acho que, sete ou oito livros, né? Foram... Sim. Eu nem sei, perdi as contas. Foi bastante. Foi. Muito legal. Né? Foi muito bom. E me conta uma coisa, vocês duas, né? Eu acho que tem um grande desafio, na atualidade, eu perguntei aquela questão da paciência, porque eu acompanhei muitas das aulas da Cecília, não como aluno, mas alguém perguntou aqui, né? Se a Cecília tem aulas na Escola de Botânica. Desde que a pandemia começou, a gente suspendeu todas as aulas presenciais, mas sim, tem as aulas na escola também, a gente vai voltar em breve, né? E uma coisa que eu achava muito interessante de acompanhar o processo de aula era de ver mesmo essa capacidade, né? Que a pintura coloca das pessoas pararem, né? Porque não tem outra chance, você só vai conseguir ter um bom resultado se você parar, observar, tiver paciência, é camada sobre camada, né? Então, é um processo, muitas vezes, que pode ser extremamente demorado, né? E você enxerga, Cecília, como professora há tantos anos também, mais do que como artista, né? Também como professora, que existe essa paciência, as pessoas têm bastante paciência para embarcar na aquarela do cano? Ou não? É bem variado, né? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Depende do dia. Depende do dia. Mas tem pessoas que realmente buscam, né? Um pouco isso para ver se consegue essa concentração de parar um pouco e tudo mais, né? Então, tem gente que consegue, né? E realmente embarca, às vezes, não chega, assim, num nível até, né? De detalhamento e tudo mais, mas chega num nível de representação que elas estão satisfeitas e pronto, né? Mas, de toda forma, teve um trabalho, né? Teve um empenho da pessoa de sentar ali e realmente fazer aquilo, né? E se dedicar, né? Então, acho que a maioria que começa consegue sim, né? Fazer isso, né? A não ser que realmente não é o estilo. É que muitas vezes também tem muita coisas, por exemplo, problemas de luz, né? Assim, que acaba retardando o trabalho. Pra mim, eu confesso, assim, porque eu fico entre esses dois, macro e micro, né? Assim, não é muito fácil, assim, se eu tô numa fase que eu tô fazendo esses trabalhos maiores, voltar pra fazer os trabalhos menores, não é uma aquarela botânica, porque a mão, ela vai funcionar completamente diferente. É outro peso, é outro pincel, ou seja, é um outro volume que você tá segurando, né? Assim, então, às vezes, falta pra você conseguir realmente entrar nessa coisa da aquarela botânica, demanda muita concentração, eu acredito, assim, né? E aí você vai conseguir isso de diferentes vertentes aí, eu acho que no exercício diário, assim, você acaba entrando nesse foco mais rápido, mas se não, assim, aqui, por exemplo, eu escuto uma música, tomo um CBD, enfim, fecho todas as janelas pra não ter muita interferência de som de fora, e aí você realmente consegue focar e entrar. E eu acho que é um exercício que, na verdade, todo mundo deveria fazer, às vezes, porque a gente tá sendo bombardeado com imagens e informações diariamente, o tempo todo, né? Assim, que parar, focar em uma coisa, em um ponto, e tentar reproduzir aquilo, eu acho que é uma coisa muito importante pra gente trazer pro cotidiano nesse momento que a gente tá vivendo, né? Assim, de extrema informação, assim, uma maneira, uma forma super exacerbada, né? É, quase que uma meditação, né? Você, quando você entra, né, no trabalho, você, eu, eu, assim, particularmente, eu consigo abstrair, entendeu? Pode cair a casa do meu lado. É, quando a gente foca, não, quando a gente foca, realmente, fica numa coisa, e aí, às vezes, eu só saio um pouco, porque eu preciso de um certo distanciamento do olhar, pra poder voltar e entender, né? E o papel tem que secar, e a tinta tem que ficar, né, mais firme, tem todo esse processo que você tem que dar essas pausas, né? Assim, mas, às vezes, a gente fica horas sem perceber que ficou horas, né? Que é o que acontece muito nas aulas da escola de botânica, porque a gente tem algumas horas só pra poder fazer, e é uma coisa que demanda muito tempo, então, realmente, você tem que chegar e, tipo, fazer, né? Concentrar. Fazer. E concentrar em fazer. E aí, tentar, porque tem a questão de luz, tem a questão da posição que você tá, e a planta, às vezes, vai virando, mas você realmente tem que ter uma concentração e um foco e tentar terminar aquilo naquela, naquele horário, assim. Muitas vezes, eu saí da escola de botânica carregando o vaso de planta pra terminar aqui em casa, assim. Mas aí, você entra nessa questão, que a luz é diferente, a posição da mesa é diferente, já é uma luz de tarde, já não é mais a mesma coisa, dizendo isso aqui. Mesmo assim, tem que ter ali uma adequação, uma adaptabilidade, né? Assim, pra poder terminar aquela tarefa, né? É, é. Mas essa coisa da luz, muitas vezes, também, a gente insiste, né? Ah, precisa ser luz natural, precisa... Mas é complicado, é muito complicado, porque a luz natural muda, né? É. cada meia hora, ela tá diferente, entendeu? Então, você começa num horário e, dali a pouco, ela não é mais aquilo que você, né, esperava, né? Então, muita coisa, a gente realmente tem que, tem que prestar atenção e guardar na memória, né? Quando eu comecei, o desenho, a luz estava desse jeito, então, eu vou continuar desse jeito. Desafios, né? E aí você vai, né? Até, até onde, chega uma hora que você fala, não, agora, eu tô com muita dúvida, né? Já me perdi aqui, vou parar. Hoje a gente pode ter esse suporte de tirar a foto, né? Daquele momento que a gente começa, mas, mesmo assim, ela não guarda essa informação fiel da cor, né? Não. Existe uma deturpação da cor, né? Então, isso é complicado, né? Assim, então, realmente tem que ser um exercício do olhar mesmo. É. Aí, mas a cor você leva até um determinado ponto, né? E depois é aquilo, né? Você para e espera, espera o dia seguinte, né? Pra poder realmente checar, né? Se a cor tá, até onde você chegou, se tá certo, se não tá, se dá pra corrigir, né? E pedir ao universo que a planta não tenha mudado de posição, né? Exatamente. Mas olha só. Mas isso é fácil também, né? Se ela tá numa posição que mudou, deu uma viradinha, você vira o vaso. Adaptabilidade. É. E tem uma coisa que eu vejo do trabalho do ilustrador como um todo, né? A Cecília mencionou um pouco isso, né? Essa paciência de esperar, às vezes, pela curtição de esperar outra floração, que é embarcar nesse ritmo da natureza, né? Você se conectar, de fato, com a... perceber que existe uma efemeridade, que as coisas passam, mudam, estão o tempo todo se alterando, né? É. E tem uma péssima notícia, o nosso tempo está acabando. Acabando. Eu sempre sou essa pessoa que traz a pior notícia de todas. Puxa, Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido, viu? E a gente gosta de deixar salvo, né? Esse encontro, pra que mais pessoas, inclusive, possam conhecer o trabalho de vocês. Pra quem tá acompanhando a live aqui ao vivo, pode clicar aqui na bolinha. Vai lá, segue a Cecília, segue a Camila. A gente vai deixar também na descrição dos vídeos, vocês vão conseguir entrar em contato com elas depois. Tanto a Cecília, muita gente nos pergunta sobre, ah, eu quero muito ter uma aquarela botânica em casa. fala com a Cecília e com a Camila, vocês vão conseguir. Dessas obras de arte aí perto de vocês também, vai ser uma forma de se aproximar, pra quem não tá ainda nesse momento, realmente não quer, né? Pintar. É uma forma de valorizar também o trabalho dos artistas, ilustradores do Brasil. É uma reverência à natureza, à flora brasileira, que o trabalho de todos os ilustradores, em especial a Cecília. Te agradeço demais por estar aqui hoje, por estar com a gente há tantos anos dentro desse projeto que é a Escola de Botânica. A gente te admira demais, você sabe disso. Camila também, digo a mesma coisa, o quanto que a gente admira o seu trabalho, não é à toa que você tá hoje conosco, né? Nessa exposição. Um privilégio. Muito obrigada. Que vocês podem, inclusive quem tá acompanhando aqui, visitar a exposição até o dia 18 de setembro, no nosso site tem todas as informações lá, vai ficar disponível também aqui nesse encontro. E obrigado por hoje, por essa oportunidade de a gente conversar sobre esse tema tão maravilhoso que é a ilustração botânica. Obrigada. Foi ótimo, Anderson. Gostei muito. O que assistiu, né? Muito bom. E isso aí. Obrigada a você por essa oportunidade, né? Da gente estar expondo esse, né? Um pouquinho sobre esse assunto e as pessoas também, todas que estão aí assistindo. Valeu, gente. A gente se vê em breve. Continue acompanhando as redes da Escola de Botânica, que a gente vai divulgar muita coisa sobre a Cecília, a Camila, e muito mais, que a gente tem novos projetos chegando por aí. E não deixem de visitar a exposição da Camila até o dia 18 de setembro na Escola de Botânica. Obrigado a todo mundo que a acompanhou. Obrigada. Cecília, Camila. Obrigada. Obrigado. A gente se vê em breve. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau.